Olá, eu me chamo Lívia, sou professora de Biologia e hoje apresentaremos a aula de citoplasma, a segunda parte dentro do conteúdo de citologia. O que nós vamos aprender na aula de hoje? A organização geral do citoplasma, as características principais das organelas celulares e as funções dessas organelas celulares. Continuando com as organelas celulares, nós vamos falar sobre os lisossomos. O que seriam eles? São estruturas que apresentam enzimas digestivas que são capazes de digerir uma grande quantidade de compostos orgânicos que entra nessa célula. Então, ela realiza o que? A digestão intracelular. Os lisossomos, eles são importantes também nos glóbulos brancos, porque com um processo chamado autofagia, que seria a digestão dessa própria célula, no caso os glóbulos brancos, eles são substituídos por novas células, o que ocorre com maior frequência em nossas células. Agora, nós vamos falar sobre a digestão intracelular. As enzimas que são formadas no retículo endoplasmático rugoso, elas migram para o complexo golgiense e elas são secretadas por vesículas que são denominadas lisossomos primário. Nós possuímos também o lisossomo secundário ou vaculo digestivo, que seria o lisossomo primário, que funde-se a um fagossomo ou um pinossomo, tratando de uma substância líquida, formando, assim, esse lisossomo secundário. Diante desse processo, o que for útil, ele vai ser encaminhado para o citoplasma, enquanto que o que ficar dentro dessa célula, ficará dentro do vaculo e será chamado de vaculo residual e ele é eliminado, esse vaculo vai ser eliminado pelo processo chamado clasmocitose ou exocitose. Bom, agora nós temos a figura que mostra esse processo de digestão intracelular, que onde tem a célula e a partícula sólida entrando na célula e o lisossomo fazendo esse processo de digestão intracelular. O que seria o conceito de autofagia? Autofagia, como eu já disse anteriormente, seria o processo em que se digere a própria parte da célula. No caso, quando há uma subnutrição ou quando a organela está inativa e o vaculo formado é denominado vaculo autofágico. A heterofagia é um processo pelo qual os lisossomos, eles se rompem e promovem o que? A destruição da célula. Por exemplo, a regressão da cauda do girino seria o exemplo de heterofagia, ou seja, o girino quando ele está na sua fase ainda bem jovem, ele apresenta uma cauda em que é o próprio lisossomo, que é uma organela de dentro da sua célula, ela vai ocorrendo o processo de autofagia, vai como se fosse comendo a sua cauda até obter a formação de um sapo, no caso.